O Vitale Guimarães que é um ginasta filho de pai americano com mãe russa Dourava nos Estados Unidos e veio competir no Brasil desde o ano passado É reforço da ginástica brasileira o Vitale Guimarães especialmente nesse aparelho do cavalo com alças Aí a gente já tá vendo a Nicole Faz um tempo, mortal esticado É um salto simples, porém muito bem executado Concentrado aí pro seu segundo salto Tsukahara com o pirueta, acertou também